Trecho de obras, a gente tem uma faixa de obras que já começou há bastante tempo, mas agora vai mudar o ponto ali, as máquinas já estão trabalhando e tem uma faixa de duplicação. Isso é muito importante porque, é claro, obra na pista acaba gerando algum tipo de impacto. No mínimo, o risco aqui, a tensão tem que ser maior pelos condutores que passam ali na região. A gente está vendo o trecho do BRT, trânsito ali na saída em direção ao Oixão Sul, como a gente está vendo na imagem ao vivo, em monitoramento do ODR. E vai ter desvio no trânsito programado justamente para a Epar. A gente está vendo um trecho da Epar e agora a gente vai para lá com a Maíra Guedes, que tem mais informações para a gente. Maíra, a gente mostrou de cima lá a câmera do DR, com detalhe exatamente de um ponto ali onde está fazendo duplicação. Como é que vai ser essa mudança por aí? Bom dia para você. Oi, Porta Nova. Muito bom dia para você, também para quem está acompanhando o Def Noir e já quer se programar, até porque essas obras vão refletir nesses desvios daqui a pouquinho às 9 horas da manhã. A gente mostrou aí por cima por que esse desvio vai começar daqui a pouquinho exatamente nesse ponto que nós estamos, justamente por causa dessa obra de duplicação da rodovia. E eu vou pedir para o Mauro Zambrotti agora mostrar para a gente, porque nós posicionamos a nossa equipe justamente no ponto que vai ser fechado daqui a pouco às 9 horas da manhã. Nós estamos na Estrada Parque Dom Bosco, na altura do quilômetro 3, viu, Porta Nova? Tem uma placa ali que ela está coberta agora, aquela placa ela está justamente indicando o desvio, porque às 9 horas da manhã, essa pista aqui que sai da Estrada Parque Dom Bosco e dá acesso para o plano piloto, ela vai ser fechada e deve ficar fechada pelo período de 90 dias. A previsão é que as obras elas durem 120 dias. Então, durante esse período de 3 meses, os 20 mil motoristas que saem do Lago Sul pela Estrada Parque Dom Bosco, por esse caminho aqui e que querem chegar ao plano piloto, eles terão então que seguir adiante, ó, nessa pista aqui que o Mauro está mostrando para a gente, porque a pista que dá acesso direto ao plano piloto, ela vai ficar fechada. Então, os motoristas terão que seguir reto, chegar até o balão do aeroporto, onde vai ter também, então, esse desvio para que eles sigam nessa pista na direção do plano piloto. Vai ser um desvio de aproximadamente 80 metros, viu, Porta Nova? Que vai ser localizado a 300 metros de distância depois dessas alças. Então, como nós mencionamos, vão ser 90 dias, então, que esse bloqueio aqui vai ser feito justamente para melhorar o trânsito na região. Essas são obras que começaram em junho de 2020, em junho do ano passado. É a duplicação dessa rodovia, então, vão ser construídas essas faixas de enrolamento dentro do orçamento previsto de 12 milhões de reais. Também serão construídas ciclovias, ciclofaixas. E a previsão do DR é que, quando tudo isso estiver pronto, o fluxo aqui nessa região, que a gente acompanha todos os dias de manhã no DF, no A, pelas câmeras do DR, com as nossas equipes também, é um fluxo bem intenso. Então, quando essas obras estiverem prontas, a previsão é que esse fluxo, então, melhore em até 70%. Então, até que tudo fique pronto, a gente atualiza o motorista que sai dessa região do Lago Sul. Daqui a pouquinho, então, às 9 horas da manhã. Então, essa pista aqui, que dá acesso ao plano piloto, ela vai ser fechada, bloqueada, e os motoristas vão ter de seguir reto até o balão do aeroporto, para depois descer na direção do plano piloto, ali do finalzinho da Asa Sul-Porta Nova. Tá certo, Maíra. Toda a explicação aí para a gente. Acompanhamos, inclusive, a imagem lá do trecho de obras. Acompanhamos, inclusive, a imagem lá do trecho de obras.